Jacó e Esaú, a história deles não está só no Gênesis, mas ela permeia toda a Bíblia. Velho e Novo Testamento, Jesus falou de Jacó, Paulo falou de Jacó, a Bíblia toda fala, porque estes dois tipificam os dois tipos de pessoas que há neste mundo. E você ou é Esaú ou você é Jacó, ou se você passou pela experiência que Jacó teve lá no Jabó, que você é Israel. O objetivo de Deus é que as pessoas se tornem Israel, porque nem Esaú e nem Jacó tem nenhum futuro espiritualmente. Então vamos ver aqui o que diz o texto sagrado, Malaquias capítulo 1. Diz assim, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Peso da palavra, a palavra de Deus tem peso. Não precisaria nem falar, se só falasse palavra do Senhor já teria peso. Mas quando ele enfatiza a primeira palavra, peso da palavra do Senhor contra Israel, você sabe que virão palavras fortes, palavras pesadas, palavras realmente para confrontar aqueles a quem Deus está falando, Deus está se dirigindo. Pois a palavra de Deus é assim, ela nos confronta. Quem prega a palavra de Deus verdadeiramente, a palavra da verdade, não está buscando seguidores, não está buscando agradar as pessoas, mas sim despertar as pessoas, alertar as pessoas. E quando você procura alertar alguém, às vezes você tem que sacudir, você tem que ir sacudir, você tem que falar forte, para aquela pessoa despertar. Porque se você só fala manso, suave, palavras agradáveis, a pessoa muitas vezes não entende a gravidade da situação que ela está enfrentando. Então por isso, os profetas falavam de forma dura, Deus falava através deles de forma dura, porque o povo precisava dessa palavra. E às vezes a gente precisa de alguém que fale duro com a gente, para a gente despertar. Talvez você esteja passando por essa situação agora e você precise de uma palavra dura. Se não precisar, pelo menos fique sabendo, para no futuro, se você precisar, você já tem conhecimento. Então, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, o profeta. Então, Deus disse, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Quer dizer, o povo estava duvidando do amor de Deus. Deus não nos ama, Deus não tem amor para connosco. Como muita gente hoje em dia, pensa que Deus não a ama, que Deus não gosta dela, que Deus a despreza, que Deus não se importa com ela. O povo estava falando isso. O Senhor não tem nos amado. Porque eles culpavam a situação que eles estavam vivendo, sobre Deus. Achavam que a situação deles, era culpa de Deus. E Deus vai falar aqui agora, onde estava a culpa, realmente, por eles estarem vivendo da forma que estavam. Destruídos. E se você ler o livro de Malaquias, você vê o estado espiritual do povo. Era um estado caído. Mas por quê? Porque o povo tinha virado as costas para Deus. Como a gente vai ver aqui agora, como o povo estava tratando a Deus. Vós dizeis, em quem nos tens amado? E Deus responde, não era Exaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Exaú. E fiz dos seus montes uma desolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom, Edom é Exaú. Exaú, os descendentes de Exaú foram os Edomitas. Você lê na Bíblia, muitas vezes, Israel teve muitos embates com os Edomitas. Eram descendentes de Exaú, quer dizer, eram irmãos de Israel. Pois Exaú e Jacó eram irmãos. Mas os descendentes de um se tornaram inimigos dos descendentes do outro. Então odiei a Exaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu o quê? Eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha que forte. Deus está dizendo para o povo assim, é, vocês dizem que eu não tenho amado vocês, mas veja o que eu fiz. Veja o que eu fiz. Eu amei a Jacó, apesar de quem Jacó foi, apesar do que ele fez. Eu amei a Jacó, porque Jacó, porque Deus amou a Jacó. Porque Jacó valorizou a bênção de Deus, o direito da primogenitura, a escolha de Deus. Jacó não era o primogênito, era aquele que não era para ser. Era aquele que era para ter sido deixado de lado. Mas porque ele era deixado de lado, porque ele não era para ser, porque ele era fraco comparado ao seu irmão, porque ele era preterido, não preferido, mas preterido pelo seu pai Isaac. Esaú era o preferido. Então, Jacó entendeu, a única forma que eu vou ser algo ou alguém na vida, é se Deus me abençoar. Então, ele colocou toda a sua dependência em Deus. Ele sabia que se não fosse por Deus, ele não seria ninguém, nem nada. Por isso, Deus o amou, apesar das suas trapaças. Deus teve misericórdia com ele, por causa da valorização que ele deu à bênção de Deus. Esaú, por outro lado, foi desprezado, rejeitado por Deus, porque ele fez o oposto de Jacó. Ele desprezou a bênção de Deus, não honrou a Deus. Considerou a bênção de Deus como uma opção, uma cereja no bolo. Ah, isso aí, de que me vale isso? Trocou a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas no momento da fome. Pensou no aqui e agora. E confiou na força do seu braço, porque era forte, capaz, caçador, era o favorito do seu pai. Era aquela pessoa que pensava assim, não tem como eu não ganhar, não tem como eu não vencer. Não tem como eu não ter sucesso, êxito na vida. Não tem concorrente para mim. Cheio de si. Deus o rejeitou, o desprezou, porque ele era tão cheio de si que não cabia Deus ali dentro. Então, Deus não só o desprezou ali, mas toda a sua descendência, como está escrito. Povo contra quem o Senhor está irado? Por quanto tempo? Para sempre. E hoje, eu estava pesquisando, os descendentes de Esaú, os Edomitas, fundaram uma cidade que hoje fica na Jordânia. Fundou lá uma cidade chamada Bosra. Essa cidade ainda hoje é uma cidadezinha, um vilarejozinho de 10 mil habitantes. Um lugar desolado, um lugar sem muita perspectiva. Milhares de anos depois, conforme a profecia disse, que nunca eles edificariam nada, nunca seriam nada. Está lá até hoje. Ruínas. Pois a palavra de Deus se cumpre até agora. Então, Deus desprezou Esaú. Amou a Jacó. Agora, ele vai dizer, por que que o povo estava na condição que estava. O povo, aqui da época do profeta Malaquias. O povo que estava dizendo, ah, o Senhor não nos ama, o Senhor nos abandonou, a nossa vida está ruim. E é porque Deus nos abandonou. Então, Deus vai responder agora. Versículo 6. O filho honra o pai. E o servo, o seu Senhor. Se eu sou pai, Deus diz, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o quê? O meu temor. Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. Então, agora Deus começa a revelar por que que o povo está na desgraça. Presta atenção. Você que diz assim, poxa, minha vida não anda para frente, minha vida não muda. Eu estou na igreja, eu oro, eu peço, eu creio em Deus, eu cresci crendo em Deus. Creio em Deus a minha vida toda, mas minha vida é uma desgraça. Eu não sei porquê. Parece que Deus não gosta de mim. Parece que Deus não me ouve. Eu vejo as pessoas dando testemunho. Eu vejo Deus respondendo os outros. Parece que Deus gosta mais das outras pessoas do que de mim. Presta atenção, porque Ele está falando com você. A razão dessa situação que você está vivendo. Ele começa dizendo, olha, vocês me chamam de pai, mas o filho honra o pai. E se eu sou pai de vocês, então cadê a minha honra? Vocês me chamam de Senhor. Mas o servo honra, respeita o seu Senhor. Se eu sou o Senhor, então onde está o temor de vocês, o respeito de vocês para comigo? Quer dizer, vocês me chamam de pai, mas não me honram. Vocês me chamam de Senhor, mas não me respeitam. Não me temem. E o povo, dando uma de... Sonso. Pergunta, mas em que te desprezamos, Senhor? Em que te desprezamos? Como muitas pessoas, eu não sei porquê que Deus não me ouve, eu não sei porquê que Deus não me atende. Sonsos. Pessoas sonsas. O povo diz assim, em que te desprezamos? Em que nós temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis em que te havemos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor é o quê? Desprezível. Quer dizer, o povo pegava os sacerdotes, né? O povo aqui representado pelos sacerdotes. Se os sacerdotes estavam assim, você imagina o povo. Eles pegavam o pão bolorento o pão estragado o pão que não servia pra eles e colocavam na mesa do Senhor Ah, aqui está o pão para o Senhor aqui está o pão do Senhor Quer dizer, pegava o que era estragado e dizeis a mesa do Senhor é desprezível porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo isso não é mal? Ora, apresenta apresenta-o ao teu governador porventura terá ele agrado em ti ou aceitará ele a tua pessoa diz o Senhor dos exércitos Olha só a relação entre a pessoa e o sacrifício O que o povo estava fazendo no serviço a Deus os sacerdotes estavam fazendo os sacerdotes tinham a função de oferecer sacrifícios então o que eles faziam? Eles pegavam o animal cego o animal manco o animal doente o animal que não tinha valor nem para a venda e nem para eles comerem porque estava doente não tinha valor era o resto era a sobra do rebanho eles pegavam este animal chegavam no altar e ofereciam aquele animal como sacrifício Deus então diz para eles isso aí que vocês estão fazendo vocês acham correto? Vocês acham que se vocês pegassem esse animal aí doente e levasse para o teu governador e desse como presente ele iria aceitar o que? O que diz o texto? Aceitaria ele o que? A vossa não o vosso animal mas a vossa pessoa por que? Porque o presente o animal representa quem? A pessoa quando a gente oferece um sacrifício para Deus não é aquilo que a gente está oferecendo que Deus está vendo que Deus está olhando Deus está vendo o que aquilo representa a nosso respeito é isso que Deus está falando aqui quando Jesus também observava as pessoas trazendo suas ofertas no templo as pessoas os ricos traziam grandes somas de dinheiro e colocavam no tesouro na caixa do tesouro e ele viu uma viúva pobre pegar as únicas duas moedas que tinha e colocar na caixa do tesouro Jesus estava só observando só olhando como Deus faz quando alguém se aproxima do altar Deus está olhando o que a pessoa vai fazer as nossas ofertas o que nós fazemos serve como avaliação critério de avaliação do que está dentro de nós isso não é só no altar não é só o que a gente oferece para Deus no altar mas em tudo a forma que você trabalha lá na sua empresa a forma que você se conduz como funcionário como colaborador como patrão funcionário seja público privado o que for a forma como você se conduz serve de critério para te avaliar os teus colegas estão te avaliando o teu superior está te avaliando a tua reputação te precede e te persegue se um dia lá na sua empresa os responsáveis estão discutindo sobre quem eles vão promover dentre os colaboradores da empresa e aparece lá ó vamos falar aqui sobre o Rodrigo quem é o Rodrigo olha o Rodrigo é um rapaz comum está aqui com a gente há dois anos faz o trabalho dele nada mais ah tá bom e o Roberto olha o Roberto ele é uma pessoa esforçada primeiro a chegar último a sair não enrola o que a gente passa para ele ele faz com afinco se ele promete a data tal ele vai entregar na data tal e o fulano olha esse aí eu até falar com o senhor que a gente está pensando em mandar ele embora porque esse aí é o enrolador é o enrolão essas conversas acontecem todos os dias nas empresas essas conversas os nomes das pessoas são citados todos os dias pelos seus colegas pelos seus superiores pelos seus subordinados por quê? porque o que elas oferecem o trabalho que você presta seja para a empresa seja para os seus colegas seja para a igreja você que é obreiro você que é pastor seja para quem for você marido você presta um serviço a tua esposa a esposa ao marido os pais aos filhos os filhos aos pais e todos são assim tudo que você faz se torna uma oferta pela qual você é julgado você é avaliado por isso você e ninguém mais é responsável pela vida que você tem Deus não é responsável pela vida que você está levando o maior responsável pela vida que você está levando é você porque a vida que você leva é resultado da oferta que você apresenta a oferta que você mostra demonstra é isso que Deus está falando aqui para o povo pega essa oferta que você oferece para mim essa oferta defeituosa e vai oferecer para alguém veja se esse alguém vai aceitar a sua pessoa porque a oferta e a pessoa são inseparáveis Deus fala isso lá no livro de Levítico Levítico 22 diz assim nenhuma coisa em que haja o que? defeito oferecereis porque não seria aceita em vosso favor ele está falando aqui das leis das ofertas as leis dos sacrifícios se você lê esse capítulo ele está falando o próprio Deus está falando se vocês vão oferecer alguma coisa para mim não pode ser defeituosa porque se você oferecer o defeituoso eu não aceitarei a sua pessoa não é só Deus não é só Deus se o marido chega em casa e ele a esposa vai fazer algo para ele uma comida para ele e ela sabe o jeito que ele gosta mas ela faz de qualquer maneira ela faz sabe trata com descaso e o marido vai provar a comida e vai ver poxa poxa você de novo fez você salgou de novo do jeito que eu falei que não era para salgar você fez bem passado de novo do jeito que eu falei que eu não gostava vai ter briga não vai? não vai ter briga? no mínimo vai ter cara feia no mínimo vai ter uma chateação no mínimo vai ter um poxa porque não é sobre a comida não é sobre a comida você come e depois passa é sobre o que aquela atitude está comunicando a esposa está comunicando olha você não importa para mim ah gostou come não gostou faz você mesmo se o que eu fiz não está bom então faz você mesmo faz para você essa atitude é o que é pior que é o que o povo estava fazendo aqui com Deus poxa tem que ficar oferecendo sacrifício tem que ficar oferecendo o povo estava tratando esse relacionamento com Deus como um fardo e não queria fazer isso diz assim versículo 9 agora pois eu suplico pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco isto veio das vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa diz o senhor dos exércitos quem há também entre vós que faça o que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós diz o senhor dos exércitos nem aceitarei oferta da vossa mão quer dizer eu prefiro que alguém fechasse as portas do templo que não acendesse fogo no altar do que isso que vocês me apresentam porque isso despreza isso mostra desrespeito é melhor não fazer nada do que fazer isso quer dizer esse temor para com Deus tem que ser praticado por aqueles que dizem que realmente são servos de Deus que o chamam de senhor você vai entregar você vai fazer uma coisa para o seu patrão então você procura fazer o melhor se você vai ser julgado por aquilo você procura fazer o melhor quando você vai fazer para você você procura fazer o melhor quanto mais para Deus e Deus e Deus por isso que é difícil entender a pessoa que podendo chegar a igreja na hora podendo chegar na hora o culto começa a hora X ela pode chegar na hora certa ela se atrasa é difícil entender porque se ela vai trabalhar ela sabe que ela tem que entrar numa certa hora ela não se atrasa ela acorda mais cedo ela sabe o trânsito não é desculpa o transporte lotado não é desculpa nada é desculpa o patrão não vai aceitar a desculpa dela então ela acorda mais cedo e chega a hora para o patrão para o bolso dela mas para Deus não tem problema isso é o que? falta de temor falta de respeito para com Deus então nessas mínimas coisas as pessoas vão demonstrando desprezo para com Deus e depois perguntam por que Deus não responde as minhas orações por que a minha vida parece que eu só recebo migalhas eu só recebo o resto para mim é só as sobras é a sobra você tem sobra do amor do marido sobra do tempo da esposa você tem sobra do seu trabalho os piores trabalhos vão para você os piores clientes vão para você tudo é o pior para você você se pergunta por que só cai a tua sorte só cai do lado ruim o pão com manteiga só cai com a manteiga para baixo para você por que você pergunta ah eu sou um azarado não você não é um azarado você não é um azarado o que acontece é que a vida devolve para você o que você dá para ela Deus diz aos que me honram eu honrarei então Deus honra aqueles que o honram ele fala aqui de uma forma tão forte tão forte que ele diz assim versículo 13 e dizeis ainda eis aqui que canseira e o lançastes ao desprezo diz o senhor dos exércitos vós ofereceis o que o que foi roubado olha só isso aqui é muito forte porque tem gente que pensa assim não eu sei que eu faço coisa errada eu sei que eu faço coisa errada eu sei que eu roubo eu sei que eu estou envolvido nos esquemas aí eu sei que eu passo pessoas para trás mas eu dou o dízimo mas eu dou oferta eu dou boas ofertas com certeza isso aí compensa Deus não aceita o roubado você pode até oferecer pode até ser útil para a igreja pode até ser útil para a igreja mas para Deus não tem valor para Deus é um insulto não adianta você achar que você pode comprar a Deus com o teu dinheiro ofereceis o que foi roubado e o coxo e o enfermo assim trazeis a oferta aceitaria eu isso da vossa mão diz o Senhor seja maldito o enganador que tendo o macho no seu rebanho o macho era o animal de maior valor era o animal era o reprodutor por isso ele era o maior valor tendo o macho no seu rebanho promete e oferece ao Senhor o que tem mácula porque eu sou grande rei diz o Senhor dos exércitos o meu nome é temível entre os gentios agora ó sacerdotes este mandamento é para vós se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome diz o Senhor dos exércitos enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos quer dizer pode até ter bênçãos mas serão amaldiçoadas e também já as tenho amaldiçoado porque não aplicais a isso o coração e reprovarei a vossa semente e espalharei quer dizer o que você plantar não vai dar fruto espalharei esterco sobre o que? sobre os vossos rostos o esterco das vossas festas solenes e para junto deste sereis levados quer dizer eu vou pegar desculpa é a bíblia eu não posso estar na bíblia Deus está falando eu vou pegar o cocô dos animais das festas que vocês fizeram para mim os sacrifícios desses animais defeituosos eu vou pegar o cocô desses animais vou esfregar no rosto de vocês e vocês vão ser levados embora para o lixo junto com esse cocô você está assustado? você está chocado que Deus falaria uma coisa dessa? pois é você deveria estar você deveria estar por quê? porque Deus com Deus não se brinca de Deus não se zomba quando você despreza Deus quando você trata Deus de qualquer maneira quando você brinca com as coisas de Deus se prepare se prepare porque você não sabe você não tem ideia o que você está fazendo com a sua vida a maldição que você está trazendo para a sua vida essa maldição é pior que macumba pior que bruxaria pior que encosto pior que qualquer coisa porque contra encosto você vem aqui sexta-feira a gente faz um sacudimento forte esse encosto sai você sai daqui liberto mas contra essa maldição aqui não tem oração forte não contra essa maldição aqui não tem você pode orar você pode jejuar não tem a única coisa que muda que arranca essa maldição aqui é se você se arrepender deixar de desprezar Deus e passar a dar a ele a honra o respeito o temor que é devido a ele só isso só isso acaba a maldição mas eu digo a você no dia que você parar de desonrar a Deus desprezar a Deus tratar com desdém as coisas de Deus a tua vida muda naquele momento naquele momento acaba o sofrimento é isso que está faltando para muita gente não é mais corrente de oração não é outra corrente não é uma corrente forte de meio dia de meia noite de sete dias em jejum de vinte e quatro horas não é isso que está faltando para você o que está faltando para você é mais temor a Deus temor a Deus respeito para com as coisas de Deus tratar a Deus como você diz que ele é você diz que ele é teu Senhor você diz que ele é teu Pai você diz que ele é dono de tudo todas as coisas você confia nele você diz isso então viva as suas palavras viva isso porque esse desrespeito essa falta de temor que muitos demonstram para com Deus provoca a ira de Deus como Exaú provocou provoca provoca a maldição às vezes a pessoa morre estupidamente às vezes a vida da pessoa vira de ponta cabeça estava indo tudo bem para ela de repente parece que um raio caiu na cabeça dela uma bomba caiu na vida dela e ela fica perguntando por que? aí a culpa é de Deus ah o Senhor onde é que está? dá uma avaliada como você tem tratado a Deus como você tem tratado a Deus com respeito ao seu tempo o tempo que você dá para Deus o tempo tem gente me assistindo em casa agora que está assistindo e dá graças a Deus porque a gente transmite essa reunião porque ela está num leito de um hospital ela está num presídio ela está num lugar onde não tem igreja então ela fala puxa graças a Deus por essa transmissão mas tem gente que está me assistindo em casa agora por preguiça tem gente que está me assistindo em casa agora porque é preguiçoso é indolente porque não quer gastar tempo para Deus passa o patrão manda ela viajar ela viaja ela vai para outro país a serviço da empresa mas ela não é capaz de pegar o carro dela o transporte e vir na igreja porque ela diz ela está cansada não está cansada é difícil e tal quer dizer ela não mostra temor para com Deus faz para todo mundo faz para ela mas não faz para Deus não tem temor avalie o tempo que você tem oferecido a Deus avalie como você tem tratado as coisas de Deus tudo que diz respeito a Deus Deus tem suas coisas assim como lá no templo ele falou olha eu preferia que vocês fechassem as portas não oferecessem isso na minha mesa o pão o sacrifício o altar tinha as coisas de Deus que Deus que o povo estava tratando com desdém hoje também tem as coisas de Deus não só o templo em si as coisas físicas o altar mas tudo a bíblia você tem a bíblia na sua casa você tem a bíblia a palavra de Deus como é que você tem tratado a palavra de Deus o livro que você tem o tempo que você tem dedicado a isso aqui comparado ao tempo que você dedica a outras leituras a outros conteúdos como que você tem tratado as coisas de Deus nos seus pensamentos talvez com maus pensamentos maus olhos malícia pensamentos palavras que você fala palavras às vezes você numa hora de frustração numa hora de cansaço você fala uma bobagem uma besteira com respeito as coisas de Deus você fala uma bobagem e aquilo ali aquela palavra Jesus disse que nós vamos dar conta de toda palavra tola que proferimos nós vamos dar conta no dia do juízo quer dizer até nas nossas palavras a gente tem que vigiar ter cuidado como a gente está se dirigindo as coisas de Deus então como que você tem se comportado como é que você conduz a sua vida porque aí está o segredo do estado que ela está se ela está indo bem ou se você tem recebido o retorno dos restos que você tem dado pra Deus quando a gente faz alguma coisa pra Deus a gente tem que fazer com perfeita dedicação a oferta tem que ser perfeita não pode ter defeito e você tem que tratar tudo que você faz como uma oferta pra Deus não é só o que você põe no altar que é a oferta quando você respeita o seu marido você está dando uma oferta pra Deus porque o seu marido representa Jesus seu marido representa Jesus ainda que ele não respeite a Jesus ainda como é que ele vai respeitar Jesus se ele não vê Jesus em você então quando a esposa respeita o marido ela está respeitando Jesus é uma oferta que ela dá pra Deus através da forma que ela trata o marido antes que elas reclamem deixe-me acrescentar a forma que o marido trata da esposa também é uma oferta para Deus porque a esposa representa a igreja como ele representa Jesus pra ela ela representa a igreja pra ele e como Jesus deu a vida dele pela igreja o marido dá a vida dele pela esposa é oferta o que o filho faz pros pais é oferta o que você faz pro seu patrão é oferta ainda que ele seja incrédulo você está oferecendo uma oferta pra Deus a Bíblia nos ensina a servir os nossos senhores terrenos como se eles fossem o nosso Senhor Jesus então é oferta você está entendendo o grau da coisa sim ou não se eu tenho que servir o meu próximo como se eu estivesse servindo a Deus porque indiretamente eu estou servindo a Deus por meio daquela pessoa e quando eu sirvo a Deus diretamente no altar e quando eu vou apresentar no altar alguma coisa então a minha oferta não pode ser defeituosa porque há em mim tem que haver em mim respeito temor para com Deus isso aqui tem que ser perfeito 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 se você for trabalhar para um profissional para uma autoridade uma pessoa que é muito considerada na sua área de atuação um médico top se você for um médico auxiliar um enfermeiro que vai auxiliá-lo na cirurgia você não pode errar você não pode errar e o enfermeiro tem a maior honra de estar ali ao lado daquele médico famoso capaz porque ele está servindo aquele médico assim é o ser humano com todas as pessoas quando o ser humano encontra uma pessoa que ele respeita que ele admira ele parece que ele vira bobo sabe as pessoas que vão nos shows você já viu isso ou você já foi em shows de artistas de cantores aquelas pessoas nos shows que estão lá na frente perto pertinho do artista e paga caro paga mais caro para estar ali não é verdade? sim ou não? quanto mais perto mais caro então elas estão ali de cara a cara com o artista elas elas parecem crianças é ou não é? porque a pessoa idolatra se o se o se é mulher e o cantor falar vem comigo vem pra casa comigo ela vai na hora deixa até o namorado e se for homem também se for a mulher e chamar o homem não precisa nem chamar duas vezes essas pessoas pra outras elas elas dão tudo tudo é tudo é a vida delas tudo tá aqui elas não pensam duas vezes mas como que elas tratam a Deus elas dizem não Deus eu creio em Deus etc quando você for quando você olha mesmo quando você olha a atitude das pessoas e for ver se realmente as atitudes delas mostram que elas creem em Deus ou não se você for peneirar você vai ver que a maioria não crê em Deus inclusive dentro das igrejas não crê em Deus coisa nenhuma diz que crê mas está se enganando porque se cresse de verdade se você cresse de verdade em Deus como diz a escritura como seria a sua vida como você seria de fato se tudo que está aqui você cresse tudo como seria a sua vida como você agiria que tipo de marido que tipo de esposa filho patrão empregado pastor esposa obreiro que tipo de ser humano você seria se você realmente realmente cresse em tudo que está aqui que tipo de pessoa você seria só pense sobre isso só pergunte e eu faço essa pergunta para você eu faço para mim em primeiro lugar eu me coloco no meio de todos vocês gostou? que tal ouvir de novo? ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você e não se esqueça de dar o seu like comentar e compartilhar até a próxima